Você conhece o tímpano? O tímpano é um conjunto de tambores que, por conta do formato, ele é um instrumento melódico, assim podendo ser um dos únicos instrumentos que é possível controlar a afinação por pedais. No tímpano também existem vários tipos de baquetas que é possível usar. Por exemplo essa, uma baqueta mais fofa, você pode usar para fazer um rulo e sair um som legal, bonito. Também existem vários outros tipos de baqueta, por exemplo essa. Essa baqueta com a ponta mais dura deixa o som mais seco. Aplausos 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 Aplausos